Olá, boa noite meus amigos do Uber Os amigos aí que assistem o meu canal Já tem um tempinho aí que eu não tô postando um vídeo Mas eu tô trabalhando aqui, tô assíduo aqui trabalhando Tentando aí concluir os objetivos E gravando um videozinho aí pra mostrar os ganhos de hoje Hoje as escolas aqui em Manaus Tão de recesso aí por conta do coronavírus E eu quero falar um pouco a respeito disso e das horas online Todo mundo sabe que agora o Uber tá com tempo limite de horas online As horas que você fica com passageiro online E hoje foi o primeiro dia que eu bati aí as 12 horas O aplicativo não fica online Aperta aqui pra iniciar ele Pode tá mandando agora bater uma selfie Deixa eu bater uma selfie aqui O que que ele vai fazer Bonito e charmoso Confirmado Ó, não fica online Só faz o bip aí Parece que você está ocupado Ou pode levar o... Pode haver outro problema na sua conta Aí eu só vim aqui nas horas online aqui Deixa eu abrir essa opção aqui de ajuda Mas é por conta das horas online mesmo Eu já... Ó, não fica online aqui Eu queria mostrar aqui Ah, agora abriu Fica em cima Agora tá faltando 4 horas e 46 minutos Pra voltar de novo aí O aplicativo de novo, né? Da Uber Eu ainda consegui fazer hoje 321 Mas eu fiz 35 corridas E a dinâmica hoje foi mínima, mínima, mínima De viagem quase sem dinâmica O que me salvou aí foi algumas comforts que eu fiz Algumas comforts que deram pra dar uma aliviada aí E com relação a esse período aí de quarentena, né? Que agora a gente tá aqui As universidades, escola pública Tô em período de quarentena Vai dar uma caída aí nos ganhos Mas... Como eu sempre falo aí nos vídeos Os métodos de trabalho Da maneira que eu trabalho Tento ensinar da... Da forma que eu faço Dá pra ter os ganhos aí razoáveis, entendeu? O que mata é a gasolina E a conta do meu carro aqui Que é de GNV Dá uma ajudada aí Pra procurar os pontos estratégicos aí Pra pegar as corridas, né? Mas o vídeo era mais pra mostrar isso aí pra vocês O resultado dos ganhos As horas online Que é a primeira vez que eu bato aí São 12 horas de trabalho E... Preparar aí pra amanhã Ainda consegui fazer aí Mais uns 30 reais na pop Então eu bati hoje 350 Deixa eu mostrar aqui O da pop aqui pra vocês Eu gosto de mostrar Pra depois não dizer que... Que eu tô com conversa E nem inventando Já virou a meia-noite, né? Eu fiz uma viagem agora Já depois da meia-noite Então ela contabilizou Como se fosse hoje Deixa eu clicar aqui na carteira Aqui ó, 5 reais Deixa eu clicar aqui em cima Esses ganhos aqui Pra ver se aparece aqui O vídeo não fica muito longo Deu ó, tá 10 e 34 Na verdade E de ontem Deu 16 e 99 17 Mais uns 30 reais aqui Então deu 350 hoje No total aí Beleza? Logo logo estarei postando Outros vídeos aí Minha nota continua A nota máxima na pop Nota 5 E na Uber tá 4.91 Boa noite a todos E até o próximo vídeo E aí